Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou João Pedro e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer o pacote Marvel aqui Eu vou comprar o pacote Marvel na verdade, né? E vou mostrar cada item que vem no pacote Pra mostrar pra vocês, se você tá pensando em comprar, pra você ver se você quer mesmo comprar, né? E vamos ver se é bem legal, eu vou comprar aqui, bora lá Galera, voltei aqui com vocês, na hora do pagamento falaram que eu tinha que voltar, né? De reiniciar o macho, não é? De reiniciar o macho, não é? De reiniciar o macho, não é? Chegou, né? Tomara que chegou, né? Chegou! Olha lá, galera Deixa eu fazer um... Eu ia pôr esse negócio no máximo? Deixa eu... Peraí, deixa eu equipar tudo Então eu vou mostrar tudo em detalhes Deixa eu ir primeiro aqui Deixa eu pôr tudo no... No app Olha aí Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as skins Primeira, né? Pantera Negra Aqui, ó Olha lá Caraca Que louco Essa é a skin dele Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Ah Ele tá bem da hora Olha os negocinhos de ouro Os detalhes aqui da pego É tipo o campo de força que fica na armadura dele, né? Olha Então, é bem da hora Vamos ver a mochila dele Aqui Olha Ó, louco, ó Vamos ver Essa é a pintagem de surpresa aqui também, ó Aqui embaixo Aqui tem um negócio de amarelo Bastante da hora Ah, e eu acho que ela tem um estilo também Tem uma Tem Tem um negócio de amarelo É uma carga cinética Tem uma picareta aqui também Aqui, ó A dada de vibranil Vibranil Ele é muito da hora também, ó Elas são diferentes, né? A gente vai bater É tipo uma nave, né? Tipo, como se tivesse nada Só que ele fica surfando, né? Não sei Aí, ó Tem um negócio rodando É Esse negócio, assim, mexendo Da hora É Não tem ração de filmação, né? Não, eu vejo o pacote Então, eu vou continuar com o tempo Eu vou continuar com o tempo É Vamos pro próximo Próximo Treinador Treinador É Olha lá, ó Ele tem essa capa da hora Ele tem Minhas detalhes daqui amarelo Laranjas Ele tem É, ele é bem da hora também, olha lá Ele achei ele todo equipado Com bochilinhas Bochetes, na verdade Tem um Uma corda aqui Da hora Ah, e essas mochilas Essa mochila do cantar amigo Por exemplo É Escudo Nossa Essa mochila fica toda bugada Na real Tamar Olha isso Então, ó Essa daqui é a mochila do treinador, né? Tem a espada dele Eu acredito Que quando a gente Se a gente tiver a espada aqui Para ela também Então a gente pegar a espada na mão Vai se destruir ali Nas costas A espada ali Junto com o escudo Aqui a espada que eu falei É a espada imitadora Simplesinha, né? Mas ela é legal também Olha lá Ela fica brilhada Ele não tem paraquedas Ele não tem paraquedas O treinador Ele podia ter um paraquedas Né? Pelo menos Mas ela não tem Então a Capitã Marvel E... É... É... E é isso Vamos lá para a Capitã Marvel Agora É... A Capitã Marvel é legal E ela é forte pra caramba Nos céus Olha lá Tem como editar o estilo Também tem como colocar Ela brilhando É, eu gostei dela brilhando Assim, ó Fica da hora pra caramba Com os olhos Tipo, todo... Hum... Tipo, se ela tivesse com raiva Entendeu? Entendeu? Olha lá O... Nossa, até parece que Tipo, se disfarça nela Como se fosse a roupa dela Mesmo Aqui o negócio vermelho Telo vermelho aqui também Eita Não tá, galera Caiu o raião aqui Tá chovendo É... Aqui caiu um... Aqui tem um... Pelo azul, né? Esse é o telho de ouro Aqui tem a espada dela É... É da hora essa espada dela, né? Espada não Falei errado Essa picareta dela Da hora Gostei pra caramba Ela tem um paraquê Legal que é o poder da Marvel Marvel, né? Olha lá Ela fica toda caindo Assim, tipo No paraquê Quase E... E esse foi o vídeo, galera Eu espero que... Caraca, olha lá no lobby Meu Deus Olha lá no lobby, velho Ela fica muito da hora Deixa eu colocar aqui no lobby Mano, ela é muito da hora No lobby, olha isso Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que... Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Na minha opinião Eu gostei bastante É... Das skins Eu só achava que poderia ter um... Um paraquedas Um novel Tem um treinador lá Mas não tem... E... Mas é legal As skins Careta, né? Da Marvel As skins Os Fis São bem bonitas E galera Fiquem ligados aí também Que eu vou Deixar... Eu vou gravar vídeos Com essas skins E deixa o like Ativa o sininho Compartilhe com seus amigos E... Leu!